Oi gente, tudo bem com vocês? Aqui é a Rê do canal da Rê e no vídeo de hoje pessoal vou mostrar para vocês essa bromelinha minha que está em flor e está a coisa mais linda. A última aquisição de bromelha que eu fiz foi dessa branquinha aqui. Eu já comprei ela com essa haste floral, mas como já estava meio que passando ela nem abriu os botãozinhos aqui, já tinha aberto. Então aqui como vocês podem ver já criou sementeira aqui dentro, tá vendo? Então é muito bom porque logo logo eu terei bastante semente dessa bromelha e como eu adoro eu vou ver se eu semeio aqui nos chaxins que eu tenho aqui ó, eu tenho vários plantados orquídeas e assim fica mais fácil para conseguir mudinhas através dessa sementeira. Mas em especial hoje eu vou mostrar para vocês essa outra bromelinha. Olha só que gracinha pessoal, eu trouxe ela lá de peruíbe. Ela tinha caído de uma árvore. Eu já peguei ela porque ela já estava com florzinha e essa daqui eu não tinha ainda e eu acho muito fofinha porque ela parece uma rosinha no começo quando ela está começando a formar essa inflorescência. Olha só que linda pessoal, esse tom de rosa, esse tom de rosa maravilhoso. E as florzinhas pessoal são essas roxinhas. Então essa cor de rosa é a inflorescência, mas a florzinha mesmo são essas roxinhas bem pequenininhas que saem dentro dessas pétalas. Olha só que fofura pessoal. Eu adoro bromelias e não poderia deixar de passar sem mostrar essas lindezas para vocês. Olha só que maravilhosas. Dão um charme todo especial em qualquer cantinho aí na sua casa. Mas então é isso pessoal, espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de dar o joinha, de comentar e também de se inscrever no canal. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!